Ei, tem um bizarro doido, perto desta região Eu nasci pra boiar, não sou brincadeira não Do velho doido, apaixonado, por mulher do cabelão Ei, hoje faz oito dias Que eu estava numa carvogada Aboiando com o vaqueiro, mostrando minha toada Me encontrei com a morena, que eu não enjeitei parada Ei, sei que Silva não é de nada Me preste bem atenção E Silva se acabou, não dá o recado mais não A chuteira já pirou, não pode com ela mais não Ei, o bisaco do amigo, não sei se tem uma pistola Ou um trinta e outro amigo, não saí dessa escola No caso de uma mulher, tu contaste, tu estoura Ei, esse bisaco é sagrado Escuta, não para não, viu? Ei, quem ama a mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma que tá morando em meu peito Me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou amarrado nela Ela também é em mim Os olhos desta mulher Diz que ela gosta de mim Para tudo eu sou capaz Só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro seu marido Homem de cabeça fria Tem noite que eu passo a noite Tem dias que eu passo o dia Com ela na minha ala Depois vou levar em casa E o besta nem desconfia Ah, se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Para viver cuidando dela Chamava de avião E via passando a mão Nem mosca sentava nela Muito bem, Igor Agora tu arrumou Aí é assim, parinha Gosto de um cavalo bom Você me sacaneou aí, viu? E uma cela macia E um bisaco de couro Que é minha garantia Para pegar boi mandigueiro Antes de amanhecer o dia Eu estava na cachoeira Vinha pra que me buscar Amigo meu camarada Sei que eu vou te respeitar Tu é uma chave de ouro E tu não vou mais me lembrar Ei, vou botar assim pra tu Dentro do teu coração Eu te vi em cachoeira Não foi brincadeira não Com véi de 77 Puxando pelo pulmão É isso aí, parinha É isso aí, parinha